O Santos vem intensificando o planejamento visando a próxima temporada desde a semana passada. O clube paulista se manteve na Série A, mas sabe que precisa qualificar o elenco se quiser ser protagonista no ano que vem. O presidente Andrés Rueda conversa quase que diariamente com o executivo de futebol, Edu Dracena, sobre reforços. A ideia é ter um grupo quase pronto para o início do campeonato paulista. Vários nomes de possíveis contratações são debatidos internamente. A novidade em relação ao mercado é sobre um medalhão que está desempregado e foi oferecido ao Peixão. Trata-se do zagueiro Dedé, multicampeão pelo Cruzeiro e que busca um novo clube para jogar. A informação foi passada primeiramente pelo jornalista Demir Quintino. O defensor está atualmente com 33 anos e ainda acredita que possa jogar em alto nível. Por enquanto, ainda não há um posicionamento oficial por parte da direção do Peixe. Tecnicamente, Dedé sempre foi acima da média e era considerado por muitos o melhor zagueiro do Brasil. No entanto, o jogador sofreu lesões sérias que prejudicaram sua carreira dentro de campo. O Santos não descarta a contratação de um novo zagueiro para 2022 e Carilli será determinante para isso. O treinador confirmou que permanecerá na Vila Belmiro para o próximo ano. Sendo assim, o comandante tem carta branca para autorizar a chegada de algum reforço, descartar outros e fazer alguns pedidos, desde que eles estejam dentro do orçamento financeiro do Clube Pauli.